E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas aqui da Loja do Profissional e hoje vamos falar sobre um assunto que pode ser o terror nas cozinhas e banheiros. E se não tiver uma manutenção adequada, o prejuízo pode ser bem alto. Estou falando de pias e tubulações entupidas. Então fica aí no nosso tema de hoje, que está super legal! Antes de mais nada, se você chegou agora no nosso canal, já se inscreva que a gente está sempre atualizando com conteúdo bem bacana, muitas dicas úteis e importantes para vocês. E também não se esqueça de deixar aquele like caso goste do nosso vídeo. Combinado? Então agora vamos lá ao tema do nosso vídeo de hoje. Pia entupida é um problema chato e bastante comum em qualquer residência ou comércio. Além de atrapalhar na hora de lavar a louça, o acúmulo de água e sujeira causa mau cheiro e pode atrair insetos. Mas calma, nem sempre é preciso esperar a visita de um técnico profissional para resolver isso. Para facilitar o processo de limpeza de pias, ralos, caixa de gordura e até fossas, o mais importante é criar uma rotina de prevenção e manutenção e ficar atento às tubulações da casa e do seu comércio. Caso a vazão de água esteja lenta ou haja algum mau cheiro saindo das tubulações, é bem provável que essa rede de escoamento e caixa de gordura estejam entupidas. Neste caso, é importante fazer uma limpeza imediata. E aí eu quero apresentar para vocês esse produto, o Consume Drop and Drain, da Spartan, que foi desenvolvido para fazer o tratamento biológico de ralos, tubulações, caixa de gorduras e fossas. E como esse produto funciona? Olha só! Esse produto contém várias cepas de biodigestores naturais, encapsulados. São micro-organismos vivos que têm a capacidade de degradar altos níveis de resíduos orgânicos, incluindo açúcares, carboidratos, proteínas e gorduras. Esses micro-organismos vivos consomem, ou para você entender melhor, eles comem essa matéria orgânica, que se acumula nas tubulações entupidas. Além disso, também previne o mau cheiro, evita o entupimento, o transbordamento e a lentidão na drenagem. Eles são embalados individualmente em embalagens hidrossolúveis, como essa aqui. Não precisa retirar esse plastiquinho, ele vai se dissolver completamente. Dá uma olhada no vídeo a seguir, como é feita a aplicação do produto em uma pia de cozinha. É muito fácil e simples. Viu só como é simples a utilização? Para a drenagem lenta, adicione um pacote diariamente para desobstruir o sistema. Quando o fluxo estiver completamente restaurado, mantenha o tratamento adicionando um pacote por semana. Já em fossas, você pode adicionar um pacote por semana, e no sanitário, coloque uma unidade e desescarga. Para a caixa de gordura, inicialmente, aplique um pacote diariamente durante 4 dias. Dilua cada pacote em um balde de 5 litros e aplica no ralo da pia da cozinha. E a partir da quarta aplicação, adicione um pacote semanal. Aí fica aqui uma dica super importante. Não use água quente, água sanitária, desinfetantes ou produtos químicos desincrustantes. Eles podem reduzir o desempenho do produto. E frisando, o produto é para o tratamento biológico. Não vai desentupir canos e tubulações. Para finalizar todo esse processo, você ainda pode utilizar o Spar Fresh Eco, também da Spartan. É um neutralizador de odores e mau cheiro. Bom, é isso aí pessoal. Se você tem alguma dúvida de produtos sobre a sua utilização, deixe sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que poderá ser tema do nosso canal. Fiquem de olho nos nossos próximos temas, já ativem o sininho e se inscrevam aqui no nosso canal. Assim você não perde nenhum tipo de conteúdo. Até mais, um grande abraço.